Sêneca nasceu há mais de dois mil anos, em 64 a.C., e o que mais me surpreende é que não importa quanto o mundo mude, a sua sabedoria parece durar para sempre. Tanto tempo já se passou desde que morreu, mas as obras que deixou se tornaram eternas. O livro, da tranquilidade da alma, é praticamente um manual de como conquistar a paz de espírito. Dentre dezenas e dezenas de ensinamentos valiosíssimos do livro, eu escolhi, depois de muita luta, cinco dos meus preferidos para lhe mostrar agora. Primeiro, deve-se dar a alma algum descanso. Repousando, ela se torna mais atilada para a ação. Não sei de onde surgiu essa ideia, mas já vi algumas pessoas dizendo. Vou começar a dormir duas horas a menos por noite para ter mais tempo para trabalhar. Isso não é nada produtivo. Abdicar de duas horas todos os dias vai literalmente acabar com a sua produtividade, tanto no curto quanto no longo prazo. Pense bem, o que é melhor? Ficar acordado 18 horas por dia com rendimento em 70% ou ficar acordado 16 horas por dia com rendimento em 100%? Nem precisa fazer a conta. Dormir bem é uma das melhores coisas que você pode fazer para a sua saúde e para a sua produtividade. E isso vale para o seu descanso no dia a dia também. Precisamos entender que nós não fomos feitos para funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para o seu próprio bem, é fundamental ter intervalos, descansos, algumas distrações e lazer. Isso mantém o corpo e a mente saudáveis para que se possa extrair o máximo de sua vida. 2. Mesmo que apenas eu saiba o que estou fazendo, agirei como se todos estivessem me vendo. Não é preciso procurar muito. A maioria das pessoas critica severamente a atitude de grande parte dos políticos. Quando eles aparecem na televisão ou estão diante do público, eles prometem tudo de melhor. A fórmula mágica para a sociedade. Prometem que serão honestos e defenderão o povo. São os super-heróis da nação. Mas quando ninguém está por perto, tudo o que sabemos é o contrário. Besteiras, esquemas, corrupções e, é claro, não fazem nada do que prometem. Mas o que mais me surpreende é que as pessoas se comportam de uma maneira bem parecida. E o que muda são só as situações. Na frente dos outros, todo mundo é perfeito e honesto. Mas quando ninguém está vendo, a história é completamente diferente. Se não tem radar, anda acima da velocidade. Se não tem ninguém vendo, joga lixo na rua. Se está distante de determinada pessoa, fala tudo o que não deveria sobre ela. Se o chefe está fora, faz as coisas de qualquer jeito e vai embora mais cedo. Se está longe da namorada, faz todo tipo de coisas que ela não gostaria. E até se não tivesse o cobrador no ônibus, passaria na catraca sem pagar. Eu não estou tirando a culpa de ninguém. Estão todos errados. Mas que tal começarmos por nós mesmos antes de sairmos por aí falando apenas dos outros? 3. Convém nos afastar da pompa e medir a utilidade das coisas, e não a sua beleza exterior. Eu me lembro há alguns anos quando estava decidindo o carro que eu iria comprar. Uma pessoa conhecida veio me perguntar se eu já havia me decidido. E eu respondi que sim. Apresentei vários motivos. O carro era seguro, confortável, econômico, pouco visado e, é claro, tinha uma baixíssima manutenção e não me daria dor de cabeça. A pessoa, indignada, olhou para mim e falou Ah, para com isso, esse carro é feio. Prefiro pegar um carro bonito. Eu fiquei indignado com aquele comentário. É claro que eu vou me sentir melhor num carro que me agrada. E aquele carro me agradava muito. Mas me diga, afinal, pra que serve um carro? Para desfilar ou para andar? A pessoa é capaz de trocar um monte de benefícios apenas pela beleza do veículo. E paga até mais caro por isso, eu não consigo entender. E esse pensamento vazio de escolher as coisas apenas pela aparência está em todos os lugares. Mas muito além de escolher tantas coisas apenas pela aparência, o que mais me incomoda é ver as pessoas escolherem pessoas tão importantes. Seus parceiros de vida. As pessoas que vão ficar anos e anos ao seu lado, dando muito mais importância para a beleza da pessoa do que para a pessoa em si. Talvez esse seja um dos principais motivos para tantos relacionamentos não darem certo. Desde pequenos, somos submetidos à crença de que devemos ter tal profissão por conta de todos os motivos do mundo. Pelo dinheiro, pelo status, pelo reconhecimento. Mas menos porque amamos aquilo que fazemos. Que erro! Como pode alguém ser bem-sucedido naquilo que não gosta de fazer? Quem você acha que seria um profissional mais feliz, realizado e bem-sucedido? Um médico que sonhava ser músico? Ou um médico que queria de fato cuidar da saúde das pessoas? Parece óbvio para mim. Steve Jobs disse uma vez. Você tem que encontrar o que você ama. Seu trabalho vai preencher uma grande parte de sua vida. E a única maneira de estar verdadeiramente satisfeito é fazer aquilo que você acredita ser um grande trabalho. E a única maneira de fazer um grande trabalho é amar o que você faz. É muito mais fácil você colher verdadeiros frutos, ter dinheiro, ser feliz e se sentir realizado se fizer o que você ama. Se você fizer o que faz verdadeiramente sentido para você. Não deixe que o ruído dos outros abafe a voz que vem de dentro de você. O que realmente importa é o que vem de dentro. 5. Seguimos a nós mesmos e não conseguimos jamais nos desembaraçar de nossa própria companhia. Assim, devemos saber que o mal contra o qual trabalhamos não vem dos lugares, mas de nós mesmos. Desde o seu nascimento até o seu último dia, a única pessoa que estará ao seu lado em todos, todos os momentos da sua vida, é você mesmo. Então me diga, como é possível uma pessoa viver em paz e ser feliz, passando a vida toda ao lado de uma pessoa que ela odeia? Antes de querer mudar o mundo, você precisa começar a mudar você mesmo. Essa é uma ótima maneira de conquistar uma vida melhor. Você precisa entender que investir em você é o melhor investimento que você pode fazer. Invista na sua mente, no seu corpo, no seu lado emocional e espiritual. Quanto mais você se desenvolver, mais você irá gostar de você. E quanto mais você gostar de você, mais feliz e em paz você irá viver.